meninos olha aqui eu acabei de fazer essa folha eu fiz ela aqui primeiro com verde pântano aqui verde pinheiro aqui de novo verde pinheiro aqui no pezinho verde pântano deixei o meio sem colocar tinta e coloquei marfim aqui eu coloquei verde pinheiro depois marfim para clarear e contornei aqui um pouquinho e o meio esse risquinho fez com